O maior partido da oposição entregou nesta manhã ao presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos, a sua proposta de regionalização. A proposta garante, a líder tambarina, Janir Oframada, propõe a descentralização de competências e vai permitir maior desenvolvimento. A nossa perspectiva da regionalização, e é esta que consta no nosso projeto de lei, é de ela ser enquadrada, pela importância que tem, numa ampla reforma de Estado. Reforma de Estado que passa pela redução da estrutura do Parlamento, pela redução da estrutura do Governo e da Administração, mas também que passa pelo aprofundamento da democracia, com a limitação de mandatos dos titulares de carros políticos e com a votação nominal dos deputados em listas fechadas, mas não bloqueadas. Propusemos a transferência clara de competências para as regiões, com a sua criação, competências essas têm a ver com toda a administração do desenvolvimento. O pacote de reforma do poder local, entregue pelo partido, visa, segundo Janira, incrementar o setor financeiro, bem como a tutela administrativa que vai reforçar o poder local. Por isso mesmo, apresentamos neste pacote de reforma do poder local, como sempre defendemos e assumimos, uma nova proposta de estatuto dos municípios, uma nova proposta de regime financeiro para os municípios e uma proposta clara para a tutela administrativa sobre os municípios. As propostas já foram entregues e o PCV diz que pretende com isso o aprofundar da democracia.